Fala galerinha, beleza? Aqui é o Muno Cardona, tem 4x de novo, e eu tô trazendo para vocês um vídeo novo de Roblox E esse daqui é um novo vídeo, então, vocês querem muito desse vídeo Então, eu preparo para vocês este vídeo novo do canal, que é um jogo do Roblox E vocês querem ver ele? Então, se preparem Que esse daqui é o Ford Frontier Esse daqui é o Ford Frontier Esse daqui que é o jogo que eu tô jogando agora E vamos lá Deixa eu colocar esse treinamento automático Eu não quero comprar o ouro, seu filho Então, então Toma, 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 toma Toma Agora eu vou tentar Tenta Falta mais de 10 mil E daqui eu acho que eu vou conseguir, né? Tem mil Que bosta Que... Não, não, não O que aconteceu com isso daqui? Eu não vou... Tá bom, então Quer ver mais um vídeo novo? Então Nós temos esse Ford Frontier Que eu tô recomendando Agora eu tô minúsculo O que que tá acontecendo O que que tá acontecendo O que que tá acontecendo comigo? Agora eu sumi No negócio Então tchau, né galera? O que que é isso? Ah, é nada Então tchau Tchau